E vai usando os demônios dele para trazer os recados, trazer as informações. E ele estava lá dizendo, acabei com ele, falando de mim. Eu sabia os sonhos dele. Ele tinha os sonhos de viver, de ter saúde, de ter carro, de ter casa, de ter móveis, de ter filhos, de ter uma esposa. Eu sei os sonhos dele de ter ministério, de pregar a palavra, de ganhar almas, de dar frutos. Acabei com tudo. É, então escuta essa, Satanás. Jesus Cristo chega lá e... Por quê? Para quem não sabe, vamos dar um pequeno respaldo. Jesus foi traído por Judas Cariote, sim ou não? Sim. Potenta moeda de vernário, sim ou não? Sim. Mas Jesus depois foi preso, sim ou não? Sim. Foi zombado, foi escoteado, foi aceiteado, sim ou não? Sim. Foi pendurado, pregado numa cruz, sim ou não? Sim. Morreu, sim ou não? Sim. Depois de morto, ele até... Foi transpassado por uma lança, sim ou não? Sim. Mas se cumpriu a escritura. Mas depois mesmo disso tudo, houve trevas, houve muita escuridão. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu até as profundezas do inferno. Glória a Deus! Olha o que é que Deus vai pegar nessa campanha, para a glória de Deus. Glória a Deus! Que é seu fim, que você não merece, que você não é capaz da bênção tal, do milagre tal, que não vai dar, que não tem jeito não. É! Então escuta o que é que seu mestre manda dizer. Jesus chega lá no inferno e diz, ei satanás, quando você acha que acabou, é o começo da vitória dos meus servidores! E Deus revela algo forte, o demônio da pomba gira lá no inferno. E eles é menino de recado, indo levar o recado para satanás e ele diz, ei satanás, esse que está descendo aí meu, que foi você fugir dele. Porque Ele é muito forte Não dá nem pra olhar porque o brilho dEle é muito grande Ele não tem poder Ele é todo poderoso Jesus chega lá e toma A chave do império da morte Das garras de sapato E quem joga futebol Por exemplo, sabe Vencer um adversário no campo dEle é muito mais difícil Mas Jesus humilhou ele Vencendo ele Jesus trouxe a chave do império da morte Das garras de satanás E no terceiro dia Jesus ressuscitou E Jesus me revela que Ele está entregando Várias chaves, levanta sua mão Deus está levantando aqui E entregando chave de cura Chave de libertações Chave de ministério, estou entendendo o Senhor Chave de dom, chave de talento Chave de bênçãos, chave de milagre Recebe, recebe, recebe Chaves que vão abrir portas Aonde? Até mesmo o inimigo Fechou Chave de Davi Que é o próprio Jesus Cristo Eu e daquele jeito Muitas das vezes, queridos Esquecem Que Jesus já ressuscitou E vive E reina para todo o céu Hoje eu e você, meu irmão Podemos pregar E viver E acreditar Verdadeiramente Porque Jesus Ele também Levou contigo O cativeiro Considerado antigamente Como o seio de Abraão Jesus levou com ele Para morar na glória Então você pode pregar e acreditar Que existe vida após a morte Com o Senhor Aleluia Mas existe também com o diabo A Bíblia fala de caminho estreito E caminho largo Porta largo e porta estreita O caminho de Jesus é estreito Muitas vezes Satanás Deus me revela nessa noite Tem pedido para venerar pessoas aqui E Deus tem orado por vós Através do Espírito Santo Até congemitos e inexprimíveis Para que isso não aconteça Mas Deus disse Se você continuar brincando Satanás vai te peneirar uma hora Porque Deus não é Deus de brincadeira Nem o diabo é diabo de brincadeira Ele veio matar, roubar e destruir Mas Jesus veio para trazer vida E vida com A abundância Imagina eu ali dependendo de tudo e de todos Se eu não tivesse tomado uma decisão Cuidado queridos Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Porque amanhã Pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer Liberdade Te salvar Aleluia Eu ia daquele jeito Dependendo de tudo e de todos Vamos resumir Deus manda cortar agora Essas portas aí Tem muitas outras Portas às vezes de obreiros Meio relaxadas Tem Essa porta queridos Fanda assim mais Assim Eu fiquei Impressionado Por que? Pessoas que às vezes tem anos de igreja E até hoje não dá um ponto de ser ruim Tudo reclama Tudo está ruim Só não morando O que impediu o povo lá de Israel De herdar a terra prometida Foi Murmura É que Deus mais cruzou Não murmura não Você tem mais de um milhão de motivos Para adorar e glorificar E exaltar Deus De vez em quando Eu vou pregar em algumas igrejas Quando eu chego eu fico triste Tem obreiros lá encostados assim Estão fracos Estão fracos Estão fracos Que obreiros Não foram Como dizem O negócio está lá Aquela vez Como dizem Deus repatando Batizando Transformando vidas O obreiro está lá Para dormir Cuidado queridos Vem para Deus O seu melhor Amém Porque Deus vai te dar o melhor Amém 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 Hoje em dia Perdeu muito na igreja Há um tempo atrás Quando eu estudei a teologia Formado em teologia Para a glória de Deus Não falo para me exaltar Eu tive que pesquisar Várias coisas E uma delas Que eu aprendi É a igreja primitiva Hoje nas igrejas O pastor Um dos maiores cargos Sim ou não Ministério Sim ou não Outras igrejas Eliminam como bispo Ou apóstolo Só que Antigamente na igreja primitiva O cargos Ministério mais importante Dentro da igreja Era o diabo Porque ele era respeitado Todo lugar que ele ia Mas ele era respeitado Porque ele cobrava Mais das pessoas Ou porque ele exigia Mais das pessoas Ou porque ele batia Mais das pessoas Porque ele dava Testemunho de vida Pode aplaudir A Jesus Cristo Só para finalizar Essa parte O diácono O obreiro É a primeira pessoa Que quando a pessoa Chega na igreja Vê E a última Que ela tem contato Se você chegar Igual muitas igrejas Que eu chego Que o diabo Está com a cara Assim Você vai competir Você fica até com medo Fazer terrorista É que é irmão mesmo Abre o sorriso Traça as pessoas bem Por que? Tratar as pessoas bem É a educação Mas quando você Traga seu irmão Com amor Que a Bíblia diz Amo teu próximo Como a ti Beleza Então ama teu próximo E você vai ver A recompensa do Senhor Eu e daquele jeito Dependendo de tudo E de todos Deus mostrou Que muitas vezes Pessoas tentaram Me ajudar Passando a mão Na minha cabeça Outros Eu sei que Às vezes é dona de casa Pessoas tentaram Lá lavar a minha casa Vamos pegar Uma casa física Cheia de portas Sim ou não? Sim ou não? Sim Uma casa física Lá não tem porta da sala Porta cozinha Do quarto Sim ou não? Sim Deus manda pregar Eu tenho que pregar Meu Deus O profeta não tem que pregar O que a igreja quer ouvir O profeta tem que pregar O que Deus ia falar Para a igreja Deus mostrou lá Uma porta da sala O que significa A porta da sala? Espiritualmente Deus é belo A porta da conveniência Tem pessoas aqui E muitas igrejas também Buscando a Deus Só pelo que ele pode fazer Se Deus faz Aí ele glorifica a Deus Se Deus não faz Ele glorifica a Deus Buscai primeiramente O reino E a sua E as demais coisas Serão Aprende Busca a Deus Não só pelo que ele faz Mas aprenda a buscar a Deus Pelo que ele é Santo Perfeito Eterno Magnífico Príncipe da paz Santo 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 É o Senhor Sabe por que? Se você buscar a Deus Só pelo que ele faz Se ele quiser Você vai ficar na igreja Vai correr isso também Se ele quiser É igual os dez depósitos É só um voltou Nove e um voltado Por que? Quando você busca a Deus E as dá a bênção Não volta nem para contar O testemunho Deus faz É para aumentar a fé das pessoas Para que essa pessoa Doutorado nunca se esqueça Essa palavra revelada É de Deus Para a sua vida Qualquer pilar Que Deus operar Na sua vida Vai alcançar Outras pessoas Para a glória de Deus Pode aplaudir Pode aplaudir Eu vou ter aquele jeito Dependendo de tudo e de todos Deus mandou Gostou Porta do quarto É no quarto Quem é casado Quem é suas intimidades Sim ou não? Ou mesmo que não é casado Será que a pessoa Fica mais à vontade Às vezes com a roupa mais íntima Sim ou não? Sim O que significa espiritualmente? Pessoas aqui Que o diabo Tem conseguido separar Por que? Tem falado com Deus Assim ó Ó Deus Na área sentimental Tem que saber Separar as coisas Né? Tem muitos aí Que eu prego Hospitais Sacolão Açores Supermercados Supermercados Tem muitos que veem Eu pregar Mas chega assim ó Não pode falar Desse Jesus aqui não Viu? Pregar a palavra aqui não Tem que saber Separar as coisas Só passa assim Tá joia? Mas você não vai procurar Reclamar não Eu falo não Porque se você não está Aceitando a palavra de Deus Aqui neste lugar Jesus também não está Com que autoridade Você faz essas coisas? Porque eu sou um profeta De Deus Querido A Bíblia diz Só tem três testes Fica O Pai É a palavra É o Espírito Santo A palavra É o próprio Jesus Se a palavra não está Jesus também não habita A Bíblia tem que saber Separar as coisas É? Jesus quando ele veio Vai separar o joio do trigo Também Meu Deus É tremendo Quando a gente estuda a palavra A gente descobre Teologicamente Que antigamente Separava o joio do trigo O seiteiro vinha Com um pedaço de madeira De paraju Ou de leia Ou de acássia Ou de sucupira Que é a madeira mais forte E ele vinha batendo Pá, pá Quebrou o joio do trigo Jesus me revela Quando ele vier Quando ele voltar Ele não vai voltar Com um pedaço de pau Ele não vai voltar Com madeira de acássia Ou de sucupira Ou de paraju Ele vai voltar Com o poder e a autoridade E ele disse Já está batendo Ele vai bater muito Pá, pá, pá Deus disse Que o joio vai quebrar Todinho Mas o trigo Permanece de pé Ele vinha aqui Aplauda, aplauda, aplauda Aplauda, aplauda Eu daquele jeito Dependendo de tudo E de todos Deus mostrou uma porta Finalizada A porta do banheiro O que isso significa? Se eu perguntar Vamos explicar primeiro Alguma irmã Que eu falasse Deixa eu usar seu banheiro Lá A irmã tem certeza Que ela vai falar Deixa eu olhar Para o Felipe Primeiro Já dá uma checada Lá da estatua de ordem Sim ou não? Sim Aí vai jogar um desinfetante Um ar cheiroso Lá O que isso significa Espiritualmente? Deus é belo É forte Pessoas aqui Que querem arrumar A vida primeiro Para depois servir a Deus Você não vai conseguir Por quê? Porque você entrega A vida para ele primeiro Que o mais ele vai fazer Por você O que você oferece Então missionário? O que você recomenda? Entrega toda a sua vida Seus caminhos Todas as áreas Ao Senhor Confia nele Que o mais ele vai fazer Porque muitas vezes Pessoas lavaram a minha casa Com desinfetante Não deu certo Jogaram água sanitária Não deu certo Juntou um monte de outros Purificadores Não deu certo Aí Deus falou Ah, eu já sei Que vai dar certo Amém Amém